Nesse vídeo eu vou ter que passar um desafio insano, no qual se eu pisar no chão eu morro E vou ter que passar por vários obstáculos, no qual vão me atrapalhar bastante Assista esse vídeo até o final, deixa o seu like, se inscreva, ativa o sininho e entra no nosso servidor Discord, tudo na descrição Criador desse mapa é o G8M Toa, bora começar aqui então Beleza, nós começa aqui nessa casa, vamos fazer o parkour aqui, boa, pra escada Boa, consegui, consegui, aí, beleza Agora a gente vai ter que passar aqui pela árvore Quase caiu, tá, agora, onde a gente vai ter que pular, galera? Tá, eu acho que provavelmente a gente vai ter que pular ali naquele poste de luz Ah, consegui, boa, temos que tomar cuidado pra não se pisar no chão Ah, caí, e na descrição, beleza, aí, consegui passar, não caí dessa vez Agora a gente vai passar por aqui, tá, vamos passar pra esse lado aqui, que deve ser mais fácil Boa, aí, consegui, galera Aí nós vem aqui e passa pra cá Boa, vamos dar aqui o shift pra nós pegar o máximo Eu consegui, eu consegui, galera Boa, bora pegar aqui o checkpoint Aí, aí, galerinha Tá, já que a gente conseguiu, a gente entra aqui dentro dessa casa Ah, já caiu aqui Tá, agora nós vem aqui, entra dentro dessa casa, passar aqui pra essa escada Cara, agora, como que eu vou passar aqui sem pisar ali no chão? Eu sei que ali tem a cerca, mas passar por aqui é meio difícil, não é, galera? Vem aqui e ficar aqui no shift Pra ver se a gente consegue pular Boa, ai, consegui Tomei dano, mas consegui Vamos ver aqui no shift que não podemos cair, senão a gente morre, né? Uh, 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 que susto Não vou pisar no chão, bora Agora, passar pra cá Boa, consegui passar pra cá, galera Tá E agora, o que que nós vai fazer, galera? A gente vai passar pra cá sem pisar no chão Passando por assim Ah, não tem Aí, consegui passar Só se eu não passar Ah, que raiva Boa Aí, galera Consegui Beleza Bora vir aqui então Tá Aí, galera Nós vem aqui E tenta pisar aqui Boa Tomar cuidado Pra pisar ali Aí, consegui entrar Boa Aê E agora, pra onde eu vou? Deixa eu ver se tem algum canto pra nós subir Ah, não Eu não caí, não Eu tava no shift Vamos Ah, quase caí de novo Bora Eita Já está calculando Ah, ah, ah Pra nós estarmos caindo Uh, coração Não posso cair de novo Beleza O único jeito é nós pisando aqui Mas eu acho que pela luz, galera Não ia ter muita lógica de estar subindo Mas será Onde tem pra nós estar subindo Eu quero subir lá em cima Eu quero subir lá em cima Porque Pra chegar lá A gente não vai conseguir Chegar pulando daqui, galera Dá pra saber pelos pulos E aí a gente não ia conseguir subir ali E pra nós subir Nós teria que virar ali E pular ali É Beleza Ué Como que é o nome desse negócio aqui mesmo, galera? Deixem nos comentários Eu esqueci o nome Beleza Provavelmente pode ser isso Pra nós estar subindo ali em cima Boa Ai Consegui, 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 consegui Ah Ah Quase que eu caio Quase que eu caio, galera Nossa, meu Nossa, eu quase caio de novo Cai, consegui Pegar checkpoint Aí eu acho que nós agora Vai ter que subir por ali É, galera Ia ser muito difícil Será que nós tem que tentar acertar A lâmpada Só se nós tentar cair na lâmpada Ah Pelo menos eu caí aqui Deu certo Uma coisa a menos Que não vai deixar nós estressados Pegar aqui, ó O checkpoint Point não Esqueci Tá Ali, ó Boa Consegui pular aqui, galerinha Agora Vamos ir por aqui Ui Ui Bora, bora, bora Vai dar tudo certo Mas Tá vendo que a gente não tá dando certo Fala Demais Só se nós vir aqui E pular Ah Não Não deu certo Ah não Mas Que Como é que É, morri Morri Ó, galera Ah não 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 Mas Que coisa Né Aê Aê Bora, bora, bora Bora Aí Que que nós faz A gente vem aqui Boa Torçam por mim Galera Aê Passei Passei Se que eu passei Eu tenho muita coisa Ali já tá sendo o final Galera Beleza Quase Quase não Eu passei Quer dizer Quase caí Então Boa Ah 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 Boa 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 Abre o sapão Beleza Agora nós vamos ter que passar pra árvore Ou nós pula Ali Mas ali não vai ser Vamos nós pula aqui Vou por aqui Galera Aaaaa Mas que Oh, mas lasqueira Não A ver Bambarana Ah não Mas que coisa Aê Não cai Nunca Ah não Cara Ah não Microfone De vocês Vem dar Oh nossa Valeu Beleza Ah mas Eu não pisei no chão Mas cara Eu já tô Aí Ó Ó Mas que bagaça é essa Só morro nessa bagaça Não falei Vai Vai Dessa vez não pode vacilar Boa 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 Abre essa bagaça Vai Dessa vez não vou vacilar Boa É tudo ou nada Consegui Vai Vai Não posso errar essa Boa Vai Rafael Gameplay Vai Rafael Gameplay Vai Vai Eu consegui Eu consegui Eu consegui Eu me odeio de jogar Eu que agradeço Eu passei nessa bagaça Me seguiram Filhos Meu 봉 Euang Eu against Eu 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 Tchau, tchau